Uma feira tão bacana como essa, que fica aqui ao lado do Mercado Municipal de Assis. Já estava fazendo falta um bom tempo parada por conta da pandemia, como você disse. E retorna hoje, já aí no início da noite, com muitas atrações. Estou aqui ao lado do Emerson Gonçalves, ele que é secretário de Cultura e vai falar pra gente, Emerson, muito bom dia. Chegou a data, né? Tão esperada aí pela população, pessoal que gosta de acompanhar e de vir aqui na feira da noite. É hoje, terça-feira. Com certeza, Matheus. Bom dia. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos que nos acompanham. Depois de dois anos que o mundo parou praticamente, né? Devido à pandemia e essa feira que já acontecia com todo vigor. E agora estamos podendo, depois de dois anos, retornar com essa feira. E entendemos, através da Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Cultura, que esse espaço movimenta o comércio local. Esse espaço dá oportunidades pra quem trabalha e não tem condições de fazer uma feira durante o dia, Matheus. Pode estar se dirigindo aqui. E aqui é comercializado todo tipo de produto. É um espaço pra você trazer sua família. Você vai encontrar aqui todas as variações de hortaliças, legumes, queijo, ovos frescos, enfim. E fora, Matheus, uma inúmera gama de alimentos aqui gostosos, né? Temos yakisoba, pastelzinho, enfim. Comidas assim maravilhosas. Então, nós queremos convidar pra hoje, a partir das 19 horas, a população pra vir aqui e se dirigir até o mercado municipal. O espaço aqui, Matheus, sofreu uma melhora nesse sentido de pintura, iluminação, a reforma aqui do banheiro, deixando o Mercadão já um dos espaços mais antigos de Assis. E cada vez a gente tem esse cuidado de preservar esse local. E também, Matheus, pra quem gosta de música ao vivo, apresentações culturais, a Secretaria de Cultura vai estar todas as terças-feiras, trazendo aqui atrações musicais. Lembrando que também as sextas-feiras volta a Feira da Prumar também, onde estaremos lá também ajudando na organização, trazendo artistas da nossa cidade, da nossa região. Então, um evento que agrega a população. Importante frisar, Matheus, todos os eventos da Prefeitura são entrada gratuita e de livre acesso à população. Legal. Só pra gente explicar como é que vai funcionar, nós estamos aqui ao lado do antigo Terminal Urbano de Assis. E aí o pessoal, a partir de que hora já interdita a rua aqui pra começar a montar as coisas da feira? Matheus, já à tarde, após o almoço, a partir das 14 horas, já é interditado aqui o espaço, onde os feirantes já começam a se organizar. E montado um som, um ambiente, a partir das 17 horas. E até a noite, onde os shows iniciam às 19, vão até às 22 horas. E a população, já na parte da tarde, a partir das 17 horas, já pode se dirigir pra feira, que já tem produtos à disposição, Matheus. E ali tem um palquinho interessante, um espaço específico para os nossos artistas, para os eventos culturais que vamos apresentar aqui na Feira da Noite. E queremos convidar a todos pra vir prestigiar. É um momento de calor, né, humano nessa feira. E essas feiras são tradicionais. Desde a grande São Paulo, Matheus, como tantos outros lugares, né, essas feiras acontecem. E a gente fomenta com tudo isso a economia criativa aqui do município.